Fala galera, meu vídeo é o canal Gameplay M2, isso aqui quem fala é o Mareca E mano, quanto tempo que a gente não vem aqui conversar, quanto tempo que eu não dou a cara aqui pra mostrar pra vocês E mano, seguinte, hoje o assunto vai ser sério, vida do crime Mareca, por que RD parou de colocar a vida do crime? Por que você parou de colocar a vida do crime? Então, o vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco sobre isso Vou tentar ser o mais rápido e o objetivo possível em falar o porquê de fato, tá ok? Eu vou mostrar aqui vídeos de como acabou a vida do crime, tipo essa pausa que a gente tá tendo, as últimas cenas E vou contar também pra vocês o lado do RD, por que ele parou também e por que, óbvio, eu parei também Tem vídeo, tem outras coisas e mano, não se esquece de deixar o like, beleza? Compartilha esse vídeo com o seu amigo que tá em dúvida, tá querendo saber por que o vida do crime parou Então esse vídeo nós vamos aqui sanar todas as suas dúvidas, você vai saber de tudo que tá acontecendo, beleza? Beleza? Tamo junto, galera, e se bora pro vídeo, é nóis! Bom, galera, já vai fazer mais ou menos, acho que umas duas semanas ou três semanas Que não tem mais vida do crime aqui no meu canal, no Gameplay M2 e também no canal do RD Gameplay, tá certo? De lá pra cá, muita coisa tem acontecido e vocês, pessoal, vocês assim, vocês não, alguns de vocês Vocês têm que aprender, pessoal, vocês têm que aprender a respeitar o criador de conteúdo, entendeu? A gente vive disso, a gente trabalha disso, mas às vezes a gente tem outras coisas a fazer, entendeu? Que infelizmente temos que dar prioridade Nós somos adultos, somos pessoas responsáveis e querendo ou não, a gente tem compromisso com vocês, óbvio Mas também tem compromisso com a nossa vida Algumas coisas são mais importantes, entendeu? Como no caso que tá acontecendo com o nosso amigo RD, entendeu? Quem eu respeito, assim, tem um respeito, assim, infinito pra esse cara, entendeu? O RD é um cara muito gente fina Infelizmente, pessoal, ele tá terminando de construir a sua casa Eu brinco com ele falando que ele tá brincando de Minecraft, né? Minecraft é o Fortnite na casa dele Que ele tá construindo a casa dele E, mano, a gente tem que, vocês têm que respeitar isso A minoria, galera, eu tô falando isso pra uma minoria Mas, Moreca, se é uma minoria, por que que tu tá perdendo tempo pra falar isso? Porque, cara, é uma coisa que às vezes fica chato de ver, entendeu? Os comentários, o pessoal falando Ah, você não quer saber de nada, não sei o quê, não sei o quê Tem tempo de bostar, não sei o quê, mas não posta Vida do Crime Galera, Vida do Crime, Vida do Crime do RD é uma série pesada É uma série que exige muito, não só do RD, mas também como todos os desenvolvidos da gangue mercenária É uma série que demora Um episódio que você vai lá assistir no canal do RD de 20 a 25 minutos Você pode ter certeza Aquele episódio do Vida do Crime demorou no mínimo Demorou no mínimo pra ser feito uma hora e meia Só da gente gravando Fora as edições que ele faz, fora o Rockstar Editor É uma parada trabalhosa Cada vídeo que o RD coloca no canal dele Eu digo com toda seriedade Eu acho que ele deve gastar, pra produzir Tempo de gravação e edição e Rockstar Editor Ele deve gastar no mínimo, no mínimo, mais 4 a 5 horas pra fazer No mínimo Porque os episódios dele, pessoal, é de uma qualidade, assim, absurda Entendeu? Ele leva a sério a série dele, entendeu? Então assim, galera, paciência, beleza? O RD, ele tá passando por uma situação em que ele exige muito dele E ele acaba deixando, tem que deixar um pouco de lado as gravações Mas é óbvio, pessoal Tudo isso é temporário Tudo isso é momentâneo Eu tenho certeza que ele já falou isso nas redes sociais No Instagram, em vários outros meios Vários outras mídias dele, né? De várias outras redes sociais Mas eu tô aqui, pessoal Pra falar justamente pro meu público Porque às vezes aqui eu também recebo comentários do tipo Então é bom que você que assiste aqui meu canal Também entenda Porque muitos de vocês, eu tenho certeza que vieram do RD Então vocês já sabem, entendeu? E por favor, pessoal, se você olhar alguém comentando esse tipo de coisa Falando mal do RD, pelo Fagino que tá fazendo Vai lá, comente e explique o real motivo, entendeu? Porque aí vai até ajudar o cara a não ter que ficar perdendo tempo Não se estressar com esse tipo de coisa, beleza? Então é o seguinte Recado o dado sobre o RD E detalhe, tem também um vídeo que ele explica sobre isso Eu fiz uma live semana passada em que ele explicou isso Então vou passar um trechinho da live que vai explicar Ele mesmo falando o real motivo por que ele parou Então, 3, 2, 1, passa o vídeo Eu vou fazer um react, pronto, vou fazer um react É, Deus, porque você e o Maureka não tão mais postando vídeo do crime Mano, eu já disse que eu tô resolvendo as coisas da minha mudança Entendeu? Pra eu mudar lá pra minha casa Tô indo lá todo dia, 10km daqui, galera Então, mano, tô fazendo a correria pra eles poderem me mudar logo, entendeu? Pra voltar com tudo Aí eu pausei o vídeo do crime pra não atrapalhar a galera Até porque eu também não ia conseguir manter a frequência aqui no canal De vídeo do crime certinha, né? Que era segunda, quarta e sexta E pra não influenciar na série da galera Porque, tipo, a galera ia ficar dependendo de mim Vamos supor que eu começo a gravar um episódio com eles E eles deixam pra fazer a continuação no outro episódio Aí eu não tô aqui Entenderam? Aí o Maureka pausou a série dele também Exatamente Bom, vocês viram aí o vídeo Ele explicou, entendeu? Tudo que tá acontecendo Que ele tá montando a casa dele E tudo, não sei o que E parou Agora vem a minha parte Maureka, por que você parou de fazer vida do crime? Galera, eu quero continuar a história do Barba Negra Beleza? Juntamente com a história do RD Por mais que eles sejam opostos Entendeu? São inimigos Um tá do lado do outro Um é à esquerda, outro é à direita Entendeu? Eu, tipo assim Eu vejo que Eu não posso continuar a minha série E, tipo assim Eu também não quero Eu também não quero continuar a minha série Tendo que o RD esteja parado Eu quero que minha série esteja O mais possível ligada com a série do RD Entendeu? Porque, assim É uma parada que vocês gostam Vocês têm raiva do personagem do Barba Negra Vocês odeiam o Barba Negra Lógico, na questão da história Entendeu? O personagem aqui por trás O Maureka Não tem raiva de mim Eu tô interpretando o personagem E, tipo assim Tem muita gente que até gosta Do BBN Dessa briga e tudo Do BBN ser melhor do que o do RD Enfim Então, assim Eu não vou fazer a minha série Enquanto o RD não voltar Eu só vou voltar a minha série Quando o RD voltar Beleza? Porque, assim Eu vou poder construir Uma história bem firme E forte Juntamente com ele Entendeu? E, assim Pra quem tá desligado Tá no mundo da lua Essa foi a cena final Do RD e do Barba Negra Na minha série RD, tá vivo, bonequinha? Tá vivo, RD? É, RD Mas não te preocupa, não Que não vai ser agora Que tu vai morrer Toma! Vocês viram que aí Ficou uma parada meio que E agora? Como é que vai ser? Pois é Então eu deixei isso aí Bem no ar Entendeu? E aí? Como é que vai ser daqui pra frente? Sem spoilers Sem nada A gente vai criar uma história Em relação a isso Eu vou criar uma história Provavelmente o RD também Vai criar uma história Em relação a isso É esse fato que ocorreu Essa última cena Então Podem esperar Que é bem provável Que a série do RD Pode começar dessa forma Parecida como terminou A história do RD Do Barba Negra Beleza? A história do Barba Negra A última cena do Barba Negra Terminou dessa forma Então esperem que A história do RD Dê continuidade nessa parte Entendeu? E assim mano Muita coisa pode acontecer O que eu peço pra vocês É que esperem Aguarde Entendeu? Que logo, logo, logo Tenho certeza O RD vai voltar com Vida do Crime E assim Vai voltar melhor do que nunca Você sabe que essa série É uma das melhores Série O Vida do Crime E Vida de Jovem Aqui da Ganga Mercenária São as melhores séries Que nós temos De vida real De GTA Na história do YouTube Mano Isso é fato Os números estão aí Pra dizer Vocês estão aqui Estão ali Estão na Ganga Mercenária Pra provar isso Então aí a gente Não tem que ficar falando Ah não Não é Galera É fato Entendeu? É o que vocês gostam De assistir Entendeu? E então é isso pessoal Eu acho que eu resumi De forma bem rápida Bem rápida e sucinta Tudo que eu queria falar Beleza? O RD não tá gravando Porque tem os motivos Pessoais dele A gente tem que respeitar Galera Vamos respeitar Pelo amor de Deus E eu não tô fazendo Mais a série Porque eu vou esperar o RD Eu quero fazer a série Eu quero fazer a história Do Barba Negra Juntamente com o que o RD Sempre pensou pra ele Não quero atropelar Nenhuma ideia dele Respeito muito E gosto muito De toda Toda história Que o RD criou Com o Barba Negra Então eu vou esperar O que ele decidir Eu vou fazer Porque é O que eu vou É o que eu acho Que é melhor Pra mim Pro meu público Pra todo mundo Entendeu? E mano Só bora Espero que vocês tenham Gostado do vídeo Beleza? Tenham sanado as dúvidas aí Beleza? E é isso aí galera Enquanto isso Já que a gente não vai ficar Com uma pausa Duvida do crime Estou pensando em trazer Olha só o spoiler Eu já vou dar um spoiler Pra vocês aqui Absurdo Entendeu? Eu estou pensando Eu estou aqui Martelando a minha cabeça Uma série Nunca vista antes Aqui no YouTube Beleza? Eu estou com um computador novo aqui Beleza? Vocês vão ver A qualidade que vai ficar Essa série Olha só mano Eu vou focar De uma forma absurda Vai ser uma série Que eu estou pensando Em fazer alguns episódios Mesmo que vida do crime Volte Mas eu vou criar Uma série nova E a gente vai botar Uns outros horários Para essa série aparecer É uma parada Que eu estou martelando Minha cabeça Já tem essa série Mais de ano Entendeu? E agora Com o computador Que eu tenho ali Entendeu? Com a qualidade gráfica Que eu tenho hoje Vai ser uma parada incrível E eu vou precisar muito Da ajuda de vocês Porque é uma série Que vai me dar trabalho Vai me dar dor de cabeça Mas assim Eu estou confiante Que essa série Vai mudar Não só Que minha história Aqui no Não só no meu canal Mas vai mudar a história Das vidas reais de GTA Entendeu? Eu estou com um projeto Incrível Nunca visto antes aqui Vai ser uma qualidade Assim impecável Então aguardem Tá ok? Paciência Spoiler pesado Para vocês Spoiler pesado Entendeu? É uma série Que mano Vai deixar a Netflix babando Beleza? No mais Dei spoiler Falei tudo Fim Tá bom? Tamo junto galera É nóis E até a próxima Com mais um vídeo Valeu, falou e fui Tchau galera É nóis